Música 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 Tchau lá, tchau a gente, matada de Amor Música Eu sei que estou sozinha Eu sei que estou animado Estou apaixonado por você Eu sei que estou animado Estou apaixonado por você Eu sei que estou animado Eu sei que estou animado Estou apaixonado por você Eu sei que estou animado Eu sei que estou animado Estou apaixonado por você Eu vou ser Eu vou ser